Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso da Prefeitura de Itaguaí e não consegue aprender matemática? Vem comigo que esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Olha aí na telinha. Matemática para a Prefeitura de Itaguaí, a melhor forma de estudar. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Primeira coisa que você vai fazer, pessoal. Vamos lá. Antes de começarmos a quebrar as questões. Primeira coisa que você vai fazer. Na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, botãozinho vermelho. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, o sininho, né? O famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E agora, sem mais delongas, está aqui. Caneta e papel na mão, tudo lindo e simbora. Embora o choro e vamos que vamos. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram. E agora, pessoal, sem quiri-quiri-corococó, bola rolando, simbora para a nossa primeira questão. Quer um tema certeiro na tua prova? O assunto áreas e perímetros. Está aí. Olha a nossa primeira questão. A seguir, estão representados um triângulo e um retângulo, cujos perímetros são iguais. IPC. Importante pra caramba. Então, ele já deu uma informação muito importante. Está falando que os perímetros são iguais. A soma das áreas dessas duas figuras é... Então, vamos lá, pessoal. Ele falou que os perímetros são iguais. Vamos lá. Perímetro, ó. Perímetro da figura 1. 2P significa perímetro. Letra com letra, número com número. Então, X mais X mais X vai dar quanto? 3X. 8 mais 4, 12. Então, o perímetro do triângulo seria 3X mais 12. Perímetro do retângulo, né? Esse lado é igual a esse. Então, aqui em cima também é X mais 2. Esse lado é igual a esse. Então, pessoal, aqui também é X menos 2. Então, só marquei aqui pra você saber que é igual, né? Que tem a mesma medida. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. O que é perímetro? Perímetro da figura 2. O que é perímetro? É a soma dos lados. Então, letra com letra, número com número. Então, tá aqui, ó. X mais X mais X mais X mais X. Isso aí vai dar quanto, Marcão? 4X. Agora, número com número. Quando a gente somar número com número, vai dar zero. vai dar zero. Vai dar zero. Ó. 2 com menos 2. Vai dar zero. E aqui a mesma coisa. 2 com menos 2. Vai dar zero. Então, perímetro da figura 2 é 4X. Aí eu vou fazer exatamente o que ele pediu. Eu vou igualar os perímetros. Ele fala que os perímetros são o que? Iguais. Então, 4X tem que ser igual a 3X mais 12. Tudo lindo. 4X menos 3X tem que ser igual a 12. 4 menos 3 vai dar 1. Não é isso? Então, X vai ser igual a quanto? Marcão. A 12. Tudo lindo. O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar as áreas. No lugar do X eu coloco 12. Então, no triângulo, a altura vale 12. A altura não é igual a X? Então, a altura vale 12. A base é X mais 4. 12 mais 4 vai dar 16. Então, a área da figura 1. A área da figura 1. Como é que a gente encontra a área do triângulo? É a base... Deixa eu melhorar isso daqui. A área do triângulo. Vou chamar de A1. É a base vezes altura. Isso tudo dividido por quanto? Por 2. Vou passar o facão, né? Pou! Pou! 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 vezes 12? Tudo lindo. Vai dar 96. Lindão! Então, a área 1 eu já sei que vale quanto? 96. Área 2. É a área do retângulo. X mais 2. Se X vale 12, X mais 2 vale quanto? 14. A altura é X menos 2. 12 menos 2 vai dar 10. Área do retângulo é base vezes altura. 14 vezes 10 vai dar quanto, tio Marcos? 140. Como ele quer a soma desses caras, não é vergonha, não. Você vai fazer a sominha aqui, ó. No sapatinho. Ó. Ele quer a soma. Então, a gente vai somar. Vai ser 140 mais 96. Vai dar 6. 9 mais 4. 13 vão 1. 2. Vai dar 236. E o gabarito é a letra C, de churrascão da aprovação. Com certeza, essa questãozinha aí vai cair alguma coisa parecida com isso, envolvendo o assunto áreas e perímetros. Deixa eu dar uma olhada no meu retorno. 100%, zero trauma. Passamos para a próxima questão. Vamos olhar aqui a palavra um pouquinho, tomar uma água. E simbora, né? Vamos lá. Próxima questão é de porcentagem. Olha aí. O número total de candidatos inscritos em um processo seletivo, apenas 30 não compareceram para a realização da prova. Se o número de candidatos que fizeram a prova representa 88% do total de inscritos, Então, o número de candidatos que realizaram essa prova é? Então, pessoal, vamos lá. Se 88% dos inscritos realizaram a prova, qual é o percentual? Pergunta aos senhores, vamos pensar um pouquinho. Qual é o percentual da galera que não compareceu para realizar a prova? Ele está dizendo na questão que 88% fizeram a prova. 88% dos inscritos fizeram a prova. Pergunta. Qual é o percentual da galera que não fez a prova? Coloca aí no bate-papo. Fizeram a prova. Você está falando, ó. 88. 88 fizeram a prova. Qual é o percentual da galera que não fez a prova? Goiabada. Para saber o percentual de quem não fez a prova, é só o diminuir. 100 menos 88. Isso daí vai dar 12%. Aí, pessoal, um abraço. Falou em porcentagem? Falou em regrinha de 3, né? Então, 12% equivale a quanto? A 30. E de uma forma mais objetiva, eu já posso achar direto o que ele quer. É só eu colocar aqui, ó. Que 88% vai estar para quanto? Para X. Ah, tio Marcos, eu fiz de uma forma diferente. No lugar do 88 eu coloquei o 100, achei o valor e depois eu diminuí. Pô, legal. Lindão. Está correto? Está correto. Só que você deu mais volta. Aqui eu já vou cair direto no resultado. Beleza? Então, vou cruzar aqui, né? Pou, pou. Vai ficar 12x igual a 88 vezes 30. Quem é o 12, pessoal? Malandragem, ó. O 12. Eu vou abrir o 12. Eu vou tornar o 12. Eu vou colocar o 12, melhor dizendo, em forma de produto. O 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3, ó. Vou passar o facão, ó. 88 por 4, ó. Pou, pou. Vai dar 22. 30 por 3, ó. Pou, pou. Vai dar 10. 22 vezes 10, tudo lindo. Vai dar 220. Então, o que que significa esses 220? Significa os 88%. E os 88% nada mais é que as pessoas inscritas que fizeram a prova. Que é exatamente o que ele está perguntando. Gabarito, letra D, de Deus. Legal, lindo demais, né? E aí, o que que vocês estão achando dessa aulinha? Vamos lá. Participação, né? Vamos participar da aula de uma forma muito positiva. Coloque aí seus comentários. O que que você está achando? Se a aula está legal. E, cara, vamos juntos nessa corrente do bem. Que, no final, vai dar tudo certo. Simbora para a próxima questão. Olha aí, a próxima questão é de função do segundo grau. Um probleminha muito batido em prova. Rodrigo fez um aviãozinho de papel para seu filho. Quando ele foi brincar, percebeu que o avião se comportava de acordo com uma função quadrática. Com uma função quadrática. Opa! De lei de formação igual. Aí, todo mundo está vendo a formulazinha aí. No qual a altura do voo dependia do tempo em segundos. Qual a altura máxima que chegaria o avião? Vamos lá, pessoal. Tem duas maneiras de se fazer essa questão. Eu posso usar diretamente a fórmula do y do vértice. Porque, sempre que ele falar em valor máximo, ele está falando do y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Só que eu já venho falando uma coisinha para vocês em várias aulas. Função rima com substituição. Então, se eu consigo encontrar o valor do tempo, o tempo que ele levou, em outras palavras, o tempo que ele levou para atingir a altura máxima, consequentemente, eu consigo achar essa altura, fazendo a substituição na função. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos achar o tempo. Então, a forma de uma função do segundo grau é essa daqui, ax² mais bx mais c. Então, ficou bem claro para a gente que o t está no lugar do x. Então, o x do vértice vai me dar o tempo que ele levou para atingir a altura máxima. E o x do vértice, ele é dado por essa formulazinha aqui, ó, menos b sobre 2a. Legal? Menos b sobre 2a. E qual seria o valor do b e qual seria o valor do a? A função é essa daqui, ó, menos t² mais 8t. Essa é a função. O a vale menos 1, e o b vale 8, e o c vale 0. Então, esses seriam os valores do meu coeficiente. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Vamos lá, fazendo o cálculo. O b vale 8, então menos b vai ficar menos 8. Sobre 2a, o a vale menos 1, ó, está aqui, ó, o a vale menos 1. Então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, menos com menos da mágina, é 8 dividido por 2, vai dar 4. Então, o que significa esse 4? É o tempo que ele levou para atingir a altura máxima. Então, esse aviãozinho levou 4 segundos para atingir a altura máxima. Só que ele não está perguntando do tempo. Ele está perguntando da altura. E para encontrar a altura, é só eu substituir. A fórmula é essa, ó. Ht é igual a menos t² mais 8t. No lugar do t, eu coloco 4. Por quê? Função rima com substituição. Então, vai ficar menos 4² mais 8 vezes 4. 4², 16. Olha o sinal de menos na frente. Então, vai ficar menos 16. 8 vezes 4, 32. Menos 16 com mais 32, vai dar 16. Então, pessoal, qual foi a altura máxima atingida pelo aviãozinho? 16 metros. Gabarito. Detra E. De eu vou passar no meu concurso. Legal? Então, pessoal, pega essa ideia. Função rima com substituição. Se eu tenho o tempo, consequentemente eu tenho a altura. Legal? Porque são pares ordenados. Se eu tenho o tempo, consequentemente eu tenho a altura. Como é que eu vou encontrar a altura? Substituindo. Por quê? Coloca aí no bate-papo. Função rima com o quê? Com substituição. Lindo demais, né? E para mostrar para você que realmente, que realmente estamos no caminho certo, todo o aulão, precisamos compartilhar isso com vocês. E também é uma maneira de relaxar um pouquinho, né? Muita informação. Você vai ficando meio doido, lágrimas rolando. Então, para descontrair e relaxar um pouquinho, chegou aquele momento, né? Que é o nosso combustível, é o que faz a gente estar aqui diariamente. Vamos a mais um relato, a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana. Queria agradecer aos professores Marcão e Renato. Consegui acertar quatro de cinco questões no concurso da EBSERA. Foi porque comprei o curso de vocês. Olha lá. Ele fez o investimento. Assisti uma aula no YouTube e acreditei no método. Pô, legal, olha. E graças a ele aprendi raciocínio lógico. Como esquecer o PEA, mas não. De colocar o Mané, o Neymar, para jogar. Muito obrigado mesmo. Grande abraço a vocês. E continue com esse método. Ajudando mais e mais pessoas a ter zero trauma de matemática e raciocínio lógico. Gutiérrez, Guimarães, Carvalho. Pessoal, isso é muito importante para a gente. Esse retorno é muito importante para a gente. Por quê? Mostra que estamos no caminho certo. E esse resultado pode acontecer com você. Basta você acreditar no método MPP. Por quê? Através desse método, mostramos que qualquer pessoa, qualquer pessoa é capaz de aprender matemática e raciocínio lógico para concursos. Basta a pessoa seguir o método. E, claro, ser disciplinada, ter foco. Existe uma série de coisas aí, juntas com o método, que vão fazer você decolar. Não adianta também você chegar aqui, ah, Marcon, comprei o curso do matemática para passar e já estou aprovado. Não é bem assim. Tem que ter uma disciplina, tem que estudar tantas horas por dia. Você tem que entender que estudar é como se fosse um trabalho. Tem que ser diário, tem que ser diário, tem que ser sacrificante, porque no final, pessoal, vai dar tudo certo. Eu sempre brinco com os alunos, eu falo, resumindo a história. O sofrimento, ele é temporário, porque vai acabar no dia da prova. E o cargo é para a vida inteira, é permanente. Pense nisso. Legal? Agora, para a gente finalizar, vamos a mais uma questãozinha que não poderia faltar, que é a função do primeiro grau. Caramba, caiu água aqui, o inimigo agindo. Está amarrado, é o inimigo tentando aqui invadir a nossa aula. Então, vamos lá, para a gente finalizar. A regra que define função linear, cujo gráfico é uma reta, falou em função linear, falou em função do primeiro grau, é determinada pelos pontos P e Q. Dois pontos determinam uma reta. Em outras palavras, dois pontos determinam uma função do primeiro grau. Cara, não vou te enrolar. Já vou te passar logo o macete, o método MPP. Qual é o bizu? Toda a função do primeiro grau, ela tem esse formato aqui. Y igual a AX mais B. O A tem um nomezinho de batismo. Ele é chamado de coeficiente angular. Como é que a gente acha o coeficiente angular? Nas rodinhas aí, nos livros, enfim, os caras por aí vão falar em tangente, que não está errado. Mas, quando eu falo o nome tangente de teta, você já começa a tremer. Vamos ser sincero. Tangente. Ai, meu Deus, o que é tangente? Já começa a bater aí uma tremedeira, né? O aluno começa a ficar meio louco. Então, para tirar esse medo, aí que entra o método MPP. É uma linguagem nossa. Quem é o A? Olha como vai ficar mais fácil. O A vai ser dado pela diferença dos Y sobre a diferença dos X. Simples assim. Repete aí no seu caso. O A é a diferença dos Y sobre a diferença dos X. Lembrando que todo par ordenado tem as coordenadas XY. O primeiro é o X e o segundo é o Y. Estou dando um exemplo aqui de um par ordenado, de um ponto A qualquer. O primeiro é o X e o segundo é o Y. Então, vamos lá. Olha como ficou fácil achar o coeficiente angular. Diferença dos Y vai ser 11 menos 7. Diferença dos Y. 11 menos 7 sobre a diferença dos X. vai ser 5 menos 3. 11 menos 7 vai dar 4. E 5 menos... Opa! É o inimigo agêneo. Vamos lá. 11 menos 7 vai dar 4. E 5 menos 3 vai dar 2. 4 sobre 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a nossa função já tem um formato. É Y igual a 2X mais B. De cara, já sabemos que a letra A é a única que o A é igual a 2. Já mataria a questão aqui. Mas eu vou te ensinar agora como encontrar o B. Como é que a gente vai encontrar o B? A gente vai pegar qualquer um dos pontos e vai substituir na função. Por quê? Função rima com substituição. O que significa isso daqui? Quando o X é 3, o Y é 7. O que significa isso daqui? Quando o X é 5, o Y é quanto? 11. Aí você pode escolher um ou outro. Você pode escolher o P ou você pode escolher o Q. Eu geralmente escolho sempre o primeiro. Então, vou escolher aqui o ponto P. Aí eu vou substituir. 7, que é o Y, tem que ser igual a 2 vezes 3 mais B. Tudo lindo. Fiz a substituição. Agora, a quantia. 7 é igual a 6 mais B. Conclusão. B vai ser igual a 1. 7 menos 6 vai dar 1. Se eu descobrir o B, consequentemente, eu já tenho a função. Y é igual a 2X mais 1. Gabarito ratificando. Letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não, 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 não. Acaba, pelo amor de Deus. É isso aí, pessoal. Foi a nossa última questãozinha. Muito obrigado aí pela presença de todos. Eu tenho certeza que essa aula vai te levar para um outro nível. E no dia da sua prova, você vai arrebentar. Beleza? Agora, se você é aquele aluno que realmente tem dificuldades em interpretar as questões de matemática e quer ter um resultado épico na sua prova, quando eu falo épico, é na essência da palavra. Você quer gabaritar a prova? Cara, está aqui. Está aqui. Eu tenho que mostrar isso para você. Fizemos esse curso específico para a Prefeitura de Itaguaí. E esse curso, cara, vai fazer... Escuta o que eu estou te falando. Vai fazer você ter esse resultado épico que eu acabei de falar. Ah, Marcão, eu não consigo aprender matemática. Matemática, o nome de Deus. Cara, está aqui. A solução para você acabar de vez com esse medo da matemática. Ensinamos aqui tudo passo a passo. Todo o conteúdo programático. E vamos deixá-los aí de cara para o gol. Está interessado? Está aqui embaixo. Clica aqui embaixo que você terá todas as informações sobre o curso e o valor do seu investimento. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do curso. Caso você tenha dúvida, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que também está aqui embaixo, ou através das redes sociais do Matemática para passar. Se você não vai fazer esse concurso, zero trauma. Entre em contato com a gente, que vamos te dar uma orientação mais específica, mais adequada. Ou até mesmo deixe um comentário quando acabar o vídeo. Legal? E é isso aí. E vamos à nossa mensagem. Ah, cara. Essa mensagem é demais. Já estou colocando ela aí umas três semanas para ver se você acorda. É aquele aluno reclamão que reclama de tudo. Cara, aprende uma coisa. Quando você aponta o dedo para alguém ou para alguma coisa, para reclamar, enfim, tem três voltados para você. Quando você aponta, tem três voltados para você. Então, com certeza, o maior culpado disso tudo, desse momento que você está passando, é você, não é ninguém. Infelizmente, a gente tem, o ser humano é assim, a gente quer ter desculpa para tudo. E a gente quer encontrar culpados. E o negócio só começa a andar para frente, a funcionar, quando a gente entende que o maior culpado, somos o quê? Nós mesmos. A gente é o maior culpado. Quando você entender que o culpado é você, as coisas começam a evoluir, as coisas começam a andar. Ah, eu tenho um filho, eu chego em casa, meu marido me perturba, não sei o quê. Cara, você que escolheu esse marido. Você que escolheu esse marido. Então, cara, é aquilo. Tem jeito para tudo. Primeiro, passe a conversar com essa pessoa. Porque eu acredito muito nisso ainda. Conversando, a gente se entende. Se você mora numa casa, você tem irmãos, sua mãe, seu pai, é uma conversa. Você vai conversar e vai expor o que está acontecendo com você. Existe uma saída. Eu acredito ainda nisso. Existe uma saída. E, olha aí, é a minha mensagem. Ter problemas na vida é inevitável. Agora, ser derrotados por eles é opcional. Ser derrotados por eles é opcional. Está vindo aí, acabou o carnaval e vem a Páscoa. Ah, feriadão da Semana Santa, não sei o quê. Pô, se você está nesse meio aí, está com esse pensamento, eu te garanto uma coisa. Para investir numa viagem, as pessoas, no geral, não medem nenhum esforço. O cara vai lá, o cara já está programando. Caraca, eu viajei, carnaval, tenho que arrumar dinheiro para viajar na Semana Santa. Agora, quando eu falo em investir nos estudos, para você se tornar até uma pessoa melhor, progredir na vida, cara, existe um monte de entraves. Começa e, pô, esse concurso aí falta três meses, quatro meses. Pô, eu não vou passar, não. Pô, ano que vem eu tento fazer outro concurso. Aí vai naquela ideia do adiamento, da procrastinação. Você vai adiando, vai adiando e nunca faz nada. Aí daqui a pouco é final do ano, aí vira um ciclo vicioso. Você, nesse trabalho, que não te leva a nada. Às vezes, pô, dá muito mal para você pagar as suas contas. Aí você fica se endividando em cartão de crédito, em dívida. Aí daqui a pouco você está aí com 40 anos e não fez nada na sua vida. Aí começa a botar culpa no mundo, pô, ter inveja de outras pessoas. Cara, é o que eu já falei. É muito fácil você olhar o palco. O palco é uma coisa. Ninguém olha os bastidores. Pô, Marcão estava lá no camarote da Itaipava, um monte de artista, não sei o quê. Marcão estava na praia, não sei o quê. Mas ninguém olha o que eu fiz para chegar até aqui. Então, pessoal, não olhe o palco. Quer ter um exemplo? Quer ter um espelho? Não é inveja. Quer ter um exemplo? Quer ter um espelho? Olhe o que aquela pessoa fez para chegar até ali. Não olhe as viagens, né? Não olhe nada disso. Olhe o palco. Não olhe só o palco. Olhe os bastidores. Legal? E ter problemas na vida, não é só você não. É inevitável. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Beleza? Quer trocar uma ideia? Vá lá no meu Instagram, que eu estou lá te esperando para a gente conversar. Legal? Uma boa noite a todos e matemática, ok, pessoal, para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.